Perguntar pra banda, oi, tudo bem? Tudo bem. Fome o dedo que me consome todas as 24 horas do dia A decepção de ontem, a decepção de hoje E a esperança crônica na manhã Tenho vontade de chorar, revo aqui no poder Quero gritar até ficar rouco, quero gritar até ficar louco Isso sem vontade de ser de vômito Que a sua ação pergunto e miota